Tudo bem aí? Olha, Brasil hoje, pra prestigiar engenheiros do Havaí, que vão ficar conosco das 11h às 12h30. Está, portanto, entrando no ar, no lar e no bar, o nosso bebê de todos os domingos. Ô, bem Brasil, que vai para todo o país, pela rede de cultura de televisão, e é gerado aonde? Aqui no Sesc Interlagos, ao vivo. Falou? A turma vem e se diverte. Hoje, nós vamos conhecer um engenheiro do Havaí diferente, pra você que ainda não viu essa nova fase da banda. Nós agora vamos para o palco, para ficar das 11h às 12h30 com Engenheiros do Havaí. Palco! Não vejo nada, o que eu vejo não me agrada Não ouço nada, o que eu ouço não diz nada Perdi a conta das pérolas e porcos Que eu cruzei pela estrada Estou ligado, acaba tudo o que acaba de acontecer Propaganda é a arma do negócio No nosso peito, parte um algo muito fácil Mira, laser, menagem de consumo Latas e litros de pasta e negra Estou ligado, acaba tudo o que eles têm pra oferecer O céu é só uma promessa Em tenho pressa, vamos nessa direção Atrás de um só que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Em tenho pressa, vamos nessa direção Atrás de um só que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Em tenho pressa, vamos nessa direção Atrás de um só que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Em tenho pressa, vamos nessa direção Atrás de um só que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais Atrás de um só que nos aqueça Minha cabeça não aguenta mais É uma vez na paz O céu é só uma promessa O céu é só uma promessa O céu é só uma promessa O Céu Chão Minha cabeça não aguarda mais O céu é só uma promessa Eu tenho um preço a mão Nessa direção O céu é só uma promessa Eu tenho um preço a mão Nessa direção O céu é só uma promessa Bom dia! Ando só, pois só eu sei Pra onde ir, por onde andei Ando só, nem sei por quê Não me pergunte o que eu sei Pergunte ao pó, esse amor Siga aquele carro ou as pegadas que eu deixei Pergunte ao pó, me andei A alma vai nos meus passos Os pedaços que eu deixei Que satinó que te prendeu A uma pessoa que nunca te mereceu Desatino, um desafio Ando só Como um pássaro voando Ando só Como se voassem vando Ando só Pois só eu sei Sem saber até quando Ando só Ando só Ando só Ando só Ando só Como um pássaro voando Ando só Como se voassem vando Ando só 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 E Ando só Ando só Ando só E Ando só E Ando só E Ando só Ando só E 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 Música Música Se for preciso eu volto a ser caldinho Por essa pampa que me ligou pra trás É que eu não quero deixar do meu filho A pampa pobre que veio de meu pai Eu não quero deixar do meu filho A pampa pobre que veio de meu pai Se for preciso eu volto a ser caldinho Por essa pampa que me ligou pra trás É que eu não quero deixar do meu filho A pampa pobre que veio de meu pai Eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero não Não, 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 não Eu não quero, eu não quero não Eu não quero deixar do meu filho A pampa pobre que veio de meu pai Terra pra quem trabalha na terra Eu não quero, eu não quero que me ligou de meu pai E aí no Vem Brasil ao vivo para todo o país Olha aí, ó a galera esperta aqui Vamos gritar um bem Brasil aí todo mundo Vamos lá Ó gente, vamos trocar uma ideia aqui com a rapaziada Humberto O som de vocês Realmente está com um peso muito legal E mantendo a cara do que vocês já vinham fazendo E que ponto que o Pra quem não sabe, teve um produtor americano, o Greg E foi gravado em Los Angeles O disco Simples de Coração Como é que rolou esse conhecimento com ele? Como é que funciona? Foi muito legal trabalhar com o produtor Uma vez que a gente estava há muito tempo autoproduzindo E perde um pouco da neutralidade, né? Quando está muito próximo ao trabalho Gravar em Los Angeles, não tem mistério nenhum Não gosto, parece uma coisa arrogante Já gravamos em Los Angeles, por isso que o nosso disco sobe Tem nada a ver, dá pra fazer ótimos discos aqui Como dá pra fazer ótimos discos lá Então Los Angeles está lá quieto e nós estamos aqui fazendo barulho E o encontro com ele rolou como, Humberto? Bom, partiu do pessoal da gravadora Ele tinha trabalhado com uma banda mexicana Que estourou lá e mais ou menos assim Mesma situação que a gente, sim, né? Só que a gente não estourou ainda E aí a gravadora botou na roda Nos mostrou o trabalho dele A gente ouviu os discos, achou legal E resolveu ver qual era, né? E aí a gente veio pro Brasil A gente saiu um pouco e fomos gravar lá Muito bom Greg Ladanio E viva Engenheiros da Bahia E vamos com mais Engenheiros Palco E aí a gente veio Gate E aí a gente vai Shopping E aí a gente vai fazer Sim졌a E aí a gente vai dizer E a rotina já faz parte de você Que tem ideias tão modernas E é o mesmo homem Que vivia nas cavernas Você Que tem ideias tão modernas Continua sendo o mesmo homem Que vivia nas cavernas Todo mundo já tomou Coca-Cola E a Coca-Cola já tomou contra a China Todo cara luta por uma menina E a palestina não tem praça E a cidade cada vez mais violenta Como Porto Alegre Luzinhos na pedra E você cada vez mais violente No céu está tomando de mim Você 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 E aí 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 Você, você, você Você, 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 Você Você, você Eu, você Você, 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 você E você Você, 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 você E você E você Você, você Você, você Você, você Você, você E você Você, você Você, você Você, você Você, você Você, você Você, você E 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 você